Em Governador Valadares, a Polícia Militar continua a procura por dois homens considerados foragidos. Os militares realizaram uma operação que conta com a atuação de diversos policiais. A operação foi deflagrada nesta quarta-feira na região conhecida como Morro do Querozene, no bairro Santa Efigênia, em Governador Valadares. Os alvos eram dois homens que estão foragidos da Justiça. Os trabalhos de busca foram coordenados por militares do 6º Batalhão da Polícia Militar, com o apoio do GEPAR, Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco, e auxílio dos alunos do curso de formação de sargentos. O helicóptero Pegasus foi acionado e fez o reforço aéreo. O objetivo da operação era a captura dos dois indivíduos foragidos da Justiça de alta periculosidade. Foi feita checagem em alguns endereços informados, repassados para a Polícia Militar, que esses indivíduos poderiam estar escondidos, contudo eles não foram localizados. Como essas imagens mostram, as ações são realizadas simultaneamente em vários becos e vielas da localidade. Os policiais receberam denúncias anônimas e checaram endereços em que os suspeitos poderiam estar escondidos. A Polícia Militar garante que a dupla foragida da Justiça é perigosa. Os dois homens ainda não foram localizados. No entanto, a operação para prendê-los continua. A operação vai continuar com o objetivo de fazer a captura não só desses dois indivíduos, mas qualquer indivíduo que esteja na prática de delitos, a polícia vai fazer a prisão desses indivíduos.